Fala meus queridos inscritos tudo bem com vocês beleza bom como eu disse vou começar a trazer estou trazendo novidades para o canal né algo novo e diferente hoje eu trouxe um review né que eles falam sobre um veículo de controle remoto um carrinho de controle remoto que eu tenho que eu adquiri já faz um bom tempo já brinquei já fiz algumas notificações né e eu resolvi mostrar ele para vocês também porque às vezes tem gente procura na internet aí modelo tal antes de comprar então eu estou aqui para mostrar o veículo detalhe por detalhe então vamos lá vamos começar que ele é da profissão WPL modelo é muito legal é como se fosse uma essa empresa se eu não me engano é como se fosse uma uma cópia vai falar assim existe esse modelo que é muito mais caro é coisa de cinco dez mil reais um modelo desse né aí eles pegam eles fazem uma cópia entre aspas é com uma com opção é menos opcionais nem material um pouco mais leve vamos falar assim não tão resistente que é plástico então ele está aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito é esse caminhãozinho aqui é um truque né aqui mostra a angulação dele de entrada 62.5 no meio 64 e 51.85 graus de entrada estamos falando de um veículo 4x4 de rádio controle 4x4 e drive é aqui fala que tem quatro canais porém o forma que eles mostram que quatro canais é para frente para trás do lado outro e tem o led né não tem mais nada você não tem a opção de ligar uma luz com o motorzinho guincho enfim com dispensão a ar outros leds ou alguma outra coisa fala que o carregamento é rápido é a escala 1 para 16 16 e anti choque porque tem suspensão e é o modelo militar né bateria 6 volts canal é 6 volts a bateria né e 2.4 gigahertz a transferência de controle vamos abrir para ver o menino já está usado né porém eu guardei as peças o que ele veio então fica mais legal para mostrar para vocês eu peguei a cor marrom é desculpa verde não sei se é um verde oliva é do exército mesmo a cor do exército achei mais legal do que o amarelo bege né manual algumas coisinhas aí eu não me atentei muito a isso não mas vou tirar aqui já vou pôr ele aqui vou tirar o controle aqui ó meninão muito legal eu achei muito 10 tipo o acabamento não é 100% mas é muito bom é tudo em aqui ó é o plástico e o chassi é lata né então o que ele veio carregador uma bateria mais eu pedi com duas baterias né porque é uma porcaria essa bateria sendo sincero vai muito rápido e é difícil encontrar uma de 6 volts é com mais miliampere né se encontra lá de 1500 1800 2000 miliampere só que 7 7.2 aí tem que trocar e eu quero falar um pouco depois do ex que vou falar com vocês vem com opções de suspensão né duas suspensão zinha mais caso quebre alguma sei que é o para choque traseiro dele e eu fiz a troca tirei isso aqui mas aqui é o original que vem nele também lanterninha só pintado um ganchinho aqui para puxar alguma coisa mas é então vamos lá mostrar ele mais detalhadamente bem legal tá vendo simula bem guincho engate aqui para puxar encoragem né faróis de milha ele vem 2 led aqui quando você liga o carrinho ele já acende né a bateria fica aqui dentro aqui é o motor eu acho bacana isso retrovisores né a parte interna eu achei legal também simula bastante um caminhãozinho do exército não dá para ver mas tem um volantinho tem um banquinho tal bem desenhado achei bem bacana as rodinhas bem macias né eu acho que é muito boa muito bom a plástica não borracha né simula bem só que é tudo uma cor só né eu pretendo fazer umas notificações futuramente que eu vou falar para vocês durante o vídeo vai ficar um pouco longo mas eu acho que vocês vão gostar tá vendo que legal tanque de combustível carroceria fiz uma modificação aí depois vou mostrar para vocês fiz a modificação vou falar um pouco melhor para vocês depois por baixo olha que legal por ser versão 4x4 olha que 10 né diferencial cardan caixa de transferência cardan diferencial e direção então a direção funciona legal né bacana liga e desliga e onde que regula aqui você quer a direção um pouco mais para o lado direito um pouco para o lado esquerdo eu acho que é o famoso trim e a suspensão né ó aqui eu estou colocando um pouco mais de força mas ele amortece bem não é aquelas mil maravilhas a suspensão é dura né vamos pensar que é feixe de mola não é amortecedor mas amortece bem e o pneuzinho ele ajuda também né com queda então que eles falam por ser resistente é isso mas eu não confiaria confiaria muito não ele tem uma velocidade legal por ser 4x4 né já pus coloquei peso coloquei 5kg aqui para trabalhar ele trabalha bem mais firme só que a bateria vai para o saco e o motor dele não é para isso controle acelerado liga e desliga a luz indicar que está conectado para frente e para trás direita e esquerda só que o volante dele é só isso ó não sei se dá para escutar é um botãozinho não é um potenciômetro que você gira igual aqui ó ó tá vendo eu consigo até o final aqui eu consigo controlar um pouco a velocidade do motor aqui não aqui é para frente e para trás para direita e para esquerda é onde peca um pouco né mas é isso aí escapamento né achei bem legalzinho assim adorei o modelo bem bacana agora vamos falar um pouco sobre motores o servo na direção aqui sinceramente é muito ruim cara por ser um botão só quando você vir aqui ó você põe para o lado direito para que ele fizer assim e se essa pecinha aqui ó ela joga de uma ela joga tudo para a direita e trava e fica tanananana tanananana e fazendo um barulho muito estranho não é aquela que você consegue controlar fazer isso aqui né aos poucos porque não tem controlador de velocidade isso aqui não é um servo né vamos falar assim é um motor com um genhoca aqui dentro para fazer essa esse funcionamento é caixa de transferência é um motorzinho de 6 volts também não sei se dá para ver né se vai pegar não é ruim mas também não é bom né satisfaz a brincadeira vamos falar assim dá para brincar bacana bacana né com ele aí aqui dentro tem o módulo que é o esc né que também não é aquelas coisas mas é bom a pelo custo né custo benefício é ótimo carrinho ótimo mas para quem entende que é uma coisa um pouco mais vamos chamar de profissional ele deixa deixa a desejar em alguns pontos é eu vou ligar aqui para vocês terem uma noção vou mostrar ligado agora só um minutinho já está com bateria vamos ligar quando você liga ele já acende o farol o interessante é que ele mantém o led já aceso né não é quando você acelera ele acende e fica mais claro vamos ligar o controle agora e ele vai reconhecer pronto reconheceu tudo ligado então ele fica assim se eu acelero ele não acende mais ele mantém essa cor esse led eu acho que é bonito né acho bacana futuramente quero fazer uma uma mudança aí colocar um paralelo né mas essa pilha é muito fraca essa pilha não aguenta muita coisa não colocar assim ao contrário para mostrar para vocês agora o funcionamento do menino eu posso colocar para ficar melhor para você acho que assim fica bom então vamos lá para frente e aí e aí e aí ele tem um leve controlador de velocidade mas não é bom porque aí não tem força motor não tem força né só que a velocidade baixa velocidade alta é muito legal eu acho muito desse sistema 4x4 né o diferencial funcionando bem bacana aqui junto com os cardãs o cardãozinho é plástico mas tem uma regulagem assim caso necessite realmente diminui uma coisa fixa para evitar de quebrar as cruzetas é bem bacana mas é plástico então futuramente provavelmente vai quebrar conforme você vai usando ainda mais quando você põe obstáculos aí para brincar com ele que é o mais legal ó ó o barulho do motor dianteiro né do da frente da direção como é que ele vira mas vai fazer um barulho ó viu ele ele você não consegue regular a velocidade do jeito que você apertou ele já joga de uma vez e fica girando aqui ó então é uma engenhoca que vier aqui o motorzinho continua girando porém é muito curto mas vira bem então você pode esperar e virar ao meio tempo a funcionalidade é muito boa muito boa mesmo quando eu falei com o acelero não acende o farol ele mantém né muito legal no chão muito forte muito forte né não sei se vai dar bom ver coloco alguma coisa na minha mão aqui só para ele você mostra para mostrar o quadro do cabelo funcionando ó só que assim é pouco ele no começo ele aguenta subir bastante vários obstáculos ó você pode parar você para aqui ó tô forçando tá no máximo não vai aí tem que ele dá tipo um balinho né ele não tem força mas sobe ó super legal suspensão trabalha bem eu acho 10 gostei muito né aí eu vou falar para vocês da mudança que eu pretendo fazer vamos lá bom então eu vou desligar aqui né para ligar essa bolacha aqui está o que eu pretendo futuramente né agora que os correios tá com problema aí não é um problema né eles estão um pouco devagar eu tô com medo se eu pedir e vai demorar para chegar muito tempo né então eu tô dando uma esperada aí para melhorar as coisas quando melhorar é eu vou comprar um rádio controle muito melhor né eu pretendo pegar acima de quatro canais porque aí você conta como um canal dois canal canais né aí tem umas outras opções quando é um rádio controle um pouco melhor eu tô querendo pegar de quatro a seis opções para colocar um farol para colocar um guincho né porque é uma coisa que eu gosto também eu tenho uma ferrari futuramente vou fazer também é um review da ferrari essa ferrari eu tenho um vou ver um mais de 15 anos né é uma ferrarinha turbo acho que ela até funciona só que vai muita pilha não é igual hoje em dia né essas pilhas recarregadas eu tenho que fazer um esquema de colocar esse tipo de pilha nela para facilitar a vida né mas futuramente eu pretendo trocar o rádio né colocar um rádio melhor comprar um ESC que é o controlador de velocidade que ele fica aqui que tem a mesma função de mandar informação tanto para a caixa de transferência que é o motor quanto o motorzinho da frente o ESC né e um servo que é o motorzinho da direção para ter esse comando aqui ó eu consegui movimentar bem devagar né o curso do controle vai ser muito maior então eu vou conseguir fazer isso não ele trabalha continuar e continuar girando e ele vai continuar fazendo isso na velocidade que eu quiser e quando eu acelerar eu ter controle né vou ter mais controle com o giro né do motor vamos falar assim a aceleração né e se eu conseguir talvez colocar um motorzinho um pouco mais forte só que para isso a gente tem que comprar um conjunto inteiro né se eu comprar o controle não vai adiantar nada eu tenho que comprar o controle pelo menos com o ESC porque aí o ESC eu consigo pôr um conector aqui e fazer uma gambiarra né mas o legal é comprar já o motor o ESC e o motorzinho dianteiro que é o servo né de direção aqui da transferência transferência futuramente eu posso até trocar mas eu acho que isso aqui ainda vai dar para brincar um pouquinho ou com um motorzinho um pouco mais forte enfim fazer uns cardã fazer né tentar construir ou comprar também que é uns de metal ali alumínio eu acho que dá para fazer mas a maior dificuldade vai ser nas cruzetas né o diferencial eu acho que ainda aguenta mesmo sendo plástico ele aguenta o que eu quero fazer é dar uma personalizada pintar de vermelho aqui a capa traseira né talvez a dianteira que eu acho bacana melhorar essa barra de direção que é plástico então conforme você vai brincando com obstáculo pedra madeira qualquer coisa ele às vezes bate aqui ó então para quebrar isso aqui é teta fácil né melhorar esse sistema a suspensão eu quero melhorar também então isso aí vai vão ser quadros né eu quero melhorar mesmo ela sendo boa né tipo fecho de mola porque é realmente uma mola aqui só que embaixo é um plástico posso manter ela só que eu quero aumentar o curso né eu até pensei em fazer já umas pecinhas novas uns ganchos aqui ó para abrir mais a suspensão para ficar mais maleável assim conseguir gerar bastante abrir e fechar bastante não pondo tanta força quero dar uma personalizada nele pintar algumas coisas para ficar um pouco mais realista né pintar dobrar dobrar dobradiça abertura de portas quero fazer um um rack aqui em cima para colocar uns leds né trocar o para-choque dianteiro que é um plástico bate ele dá uma segurada na queda mas é plástico né galera para quebrar dois palitos por este motivo eu coloquei este para-choque aqui eu que fiz alumínio coloquei um ganchinho já pode estar pegado que eu andei puxando algumas coisas simulando algumas situações que eu acho bem bacana tá vendo como é que eu fiz eu usei um 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 tubo de alumínio não lembra a polegada não dá duas polegadas mesmo o tamanho mas é isso aqui ó dá mais ou menos uns 10 metros uns 10 centímetros quadrados 5x5 uma barrinha de alumínio eu cortei e fiz esses detalhezinhos tá vendo deu uma afinada pintei de preto e fixei ficou muito bom muito mais resistente e aguenta puxar coisa de verdade né galera agora aguenta assim ele fica mais original aí pensando na durabilidade isso aqui é para você é plástico eu poderia ter jogado ele um pouco para fora colocado aqui ia ficar muito feio esteticamente né mas ia proteger muito mais porque às vezes acelera né dá ré aí bate assim na parede a primeira coisa vai bater é a carroceria por ser plástico pode danificar futuramente então eu tô com uma ideia de aumentar prolongar um pouco mais esse para-choque mesmo talvez colocando outra peça não sei e aqui fazer uma base para guincho alguma coisa um suporte aqui para diferenciar então essa foi uma das primeiras mudanças que eu fiz assim que eu peguei ele e agora pretendo fazer no da frente né a princípio que dá para fazer antes de comprar o rádio controle né comprar as peças aqui são umas coisas que dá para fazer aos poucos porque era muito porcaria o outro né outra coisa eu coloquei esses ganchinhos aqui bem provisórios só para testar como que ia ficar então eu vou colocar mais frente eu fazer uns furinhos fazendo dá para ver melhor porque eu coloquei eu tinha um carrinho velho aí então eu peguei isso daqui dele era um caminhãozinho também não é muito velhinho né ele é aquele da que se ligava de carro rodando sozinho muito antigo aí estava parado desde criança caramba o que eu quero ver se eu tiro aqui aí então é para dar um style né ficar diferenciado mas e fica galera dá um charme no carrinho quer ver olha que legal só para mostrar para vocês isso aqui que eu usei uns terminais viu galera olha lá charme que fica fica bem 10 né a massa pra caramba e dá para se divertir quem acha legal isso aqui vai entender o que eu tô falando é um hobby também bem bacana por ser trabalhar com miniaturas né delicada e com as mesmas funções um carro de verdade quando eu fiz esse para-shop eu já aproveitei e fiz isso aqui ó e já conhece aí já até sabe o que é mas eu fiz testei eu simulei algumas situações também mas é uma rampa olha que 10 aquelas rampinhas né a mais lá quando você vai passar algum obstáculo você coloca entre os dois né para o carro caminhão subir aí aqui passa o pneu eu que fiz de um grauzinho tá vendo tem uns buraquinhos tem umas ficou bem 10 de um acabamento para travar aqui também aí eu pretendo colocar aqui né vou pintar né tem que deixar esse alumínio pintar vou pôr aqui ou em algum outro algum outro lugar é eu já vou falar para vocês eu vou mostrar aqui depois a gente faz um outro vídeo que vai ser a montagem aí em casa eu tenho algumas peças né uma delas são isso aqui é de carro velho galera é de carrinho velho muito antigo mesmo é um farol como se fosse um Santo Antônio aqui ó bujãozinho de gasolina de combustível né tem que personalizar uma buzina um motor charger ó que legal dá para simular bastante coisa uma caixa caixote então assim dá para a gente viajar nas ideias aqui né é vou pintar lógico tem que dar uma restaurada ainda mais se aqui tá quebrado eu colei ó e tem que pintar ele tudo de novo mas dá para pensar algumas coisas por exemplo aqui ó dá para bolar alguma coisa assim para ficar um farolzão aqui por cima eu posso cortar isso aqui e lançar aqui embaixo em um outro para-choque que eu for que eu for fazer ó né posso colocar aqui ou até em cima sei lá os caixotes quando eu fizer o rack aqui eu posso colocar aqui em cima também como se fosse carregando alguma coisa né aqui ou até na traseira mesmo né aqui atrás em carroceria o motor eu não sei se ficaria bacana pode ser que eu deixe para a próxima o próximo RC que eu comprar futuramente né ou até posso colocar aqui ó pode ser que fique massa também vai ficar feio ó acho que vou pintar né galera se colocar essa cor aqui bem básica uma buzina que legal se eu colocar aqui ou colocar aqui ó vai dar para dar uma viajada né então assim eu pretendo pôr os faróis aqui dá para passar aqui esses aqui auxiliar eu quero fazer um furinho pegar uma bloquinha bem fina furar e fazer uns uns esquema que para acender ela no individual não pelo controle ou se quando eu comprar o controle eu vou ter essa opção pelo ESP e pôr o farolzinho aqui atrás também bom eu queria mostrar mais era o caminhãozinho isso é que são ideias dos futuros vídeos que virão a toma aí né novos vídeos lembrando que eu não vou parar com o vídeo do detector né eu pretendo fazer sim futuramente logo 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 menos fazer um vídeo novo mas eu quero passar isso aqui para vocês mostrar muito legal recomendo quem se interessar aí você pode comprar tanto pela amazon quanto pela banggood quanto pelo aliexpress ou wish né que se acha só que hoje em dia tá muito caro não esperar baixar o dólar e aí cara eu recomendo muito para quem curte vai vai curtir vai 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 achar massa dá para brincar bastante e é resistente e é muito bacana cara que eu acho muito 10 assim a forma que ele simula né os veículos originais aí os caminhão do exército foi perfeito bom é isso aí beleza galera não esquece deixar o like aí deixar um comentário se eu souber responder aí eu vou responder mesmo não sendo hoje vou te responder quando eu conseguir e daquele jeito estamos junto naquele naipe firme forte vamos que vamos é nós um abraço com deus olha que é isso aí é isso aí não sei é eu